Olá gatíssimas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo pra vocês, gente, uma receitinha maravilhosa pra deixar sua pele mais liçosa, pra deixar sua pele clarinha e pra tirar as ruguinhas. E essa receita você vai precisar de apenas duas colheres de talco e uma colher de nívea, isso mesmo. Gente, primeiramente eu vou estar lavando, cuidando da minha pele antes de receber essa máscara noturna. Tô usando aí, gente, esse cicatricure é uma limpeza de espuma, tá? E aí eu vou lavar meu rosto com essa espuma, tá? Pra estar recebendo, vou estar limpando, sabe? Fazendo uma limpezinha aqui antes de eu passar essa máscara noturna que vai deixar minha pele maravilhosa. Essa máscara você vai usar e você vai dormir com ela, você não vai lavar, tá? Gente, o nívea, ele clareia o rosto, sabe? Ele clareia, ele ajuda nas rugas, ele ajuda na espinha, ele é hidratante para o rosto, ele é maravilhoso, deixa sua pele maravilhosa, gente. E o nívea, ele também, gente, ele... Ele é pra tudo, pra tudo, sabe? Pra tudo. Você pode usar no seu cabelo, você pode usar na sua unha, você pode fazer tantas coisas com nívea que eu ainda vou trazer um vídeo falando sobre mais, tá bom? Primeiro, gente, eu já passei a espuma, agora eu já lavei. Agora eu vou dar uma esfoliada na minha pele, gente, com esse Magelena, que custa apenas 10 reais na farmácia, gente. Faz uma ótima esfoliação e é com erva doce, tá? É maravilhoso esse esfoliante. Eu amei de paixão, tá bom? Gente, eu vou falar um pouquinho pra você do talco, tá? O talco, ele ajuda na cicatrização da pele, tá bom? É um calmante na pele também, ele tem ação clareadora, isso mesmo, tá? E ele tira também a oleosidade e ajuda a fechar os poros e remove os cragios, tá? Então, aí eu estou agora esfoliando a minha pele, tá? Pra receber, né, essa máscara noturna, tá bom? Gente, eu vou falar um pouquinho mais um pouco agora sobre as propriedades do Nivea, tá? O Nivea, ele serve para nutria, ele serve pra rugas, ele serve pra quem tem a pele ressecada, ele serve pra, sabe aqueles cabelos que tá com a pontinha duplas? Você também pode usar, tá? E ele também restaura aquela pele que está muito envelhecida, que está muito, sabe? Muito, muito envelhecida mesmo, ele vai fazer o quê? Dar um up na sua pele pra tá voltando, né, a estimular o colágeno da sua pele, tá? Então, eu tô terminando aí de fazer essa esfoliação, né? E, gente, façam! E eu quero que vocês ainda venham aqui nos comentários e falem pra mim. É maravilhoso, maravilhoso, fiz, gostei, aprovei, dormi, sabe? Quando eu acordei com a minha pele, falei, meu Deus, essa máscara é top, é tudo de bom, tá? Então, vai deixar a sua pele iluminada, vai deixar a sua pele guiçosa e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então, gente, agora eu terminei aí de esfoliar a minha pele, vou lavar a minha pele e aguardei uns dois minutinhos apenas, tá bom? Então, falando aí novamente, mais de menos custa 10 reais o esfoliante, tá? Vou aguardar uns dois minutinhos só pra fazer uma ação, né, na pelinha e vou estar lavando a minha pele. Bom, lavei a minha pele, como vocês viram, você vai usar esse talco de bebê Johnson, isso mesmo. Paguei 15 reais, gente. E você compra na farmácia, você compra no mercado, tá bom? E aí eu vou colocar, gente, são duas colheres. Bom, eu fiz olhono... 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 metrô, nem sei se eu falei certo. Mas você vai colocar duas colheres aí de talco, tá? E uma colher de nívea, tá bom? São aí, ó. Duas colheres de talco e uma de nívea, tá bom? E aí você vai fazer essa misturinha, mas você vai colocar só um pouquinho só de água pra dar uma leve misturada aí, pra ajudar a misturar, tá bom? Nunca coloque seu dedo dentro da pomada pra não oxidar e nem do talco, né, pegue com a mão. Sempre com alguma coisa superfície, principalmente de plástico, tá? Tô colocando aí, ó, gente, esse tanto aqui, mas esse foi necessário pra minha pele, tá? Mas a receita em si, se você for passar no seu colo, se você for passar na sua mão, se você for passar em outros lugares, ainda pra clarear, então, de que essa receita seria duas colheres de talco e uma colher de nívea. Bom, eu tentei mostrar na câmera aí, não consegui mostrar, eu vou ter que virar essa câmera e mostrar pra vocês como realmente é pra ficar uma pasta, tá bom? Pra ficar uma pastinha pra você poder passar no seu rosto. Vou virar a câmera pra vocês, é, dar uma olhadinha e só vou colocar um pouquinho só de água, tá? Porque eu ainda não consegui deixar essa, ficar uma pastinha. Vou virar a câmera pra vocês dar uma olhada como que fica, ok? Porque eu tô tentando mostrar, mas, infelizmente, não consegui mostrar. Então, vou virar a câmera pra vocês verem como que vai ficar essa receita. Vamos lá virar? Bom, não consegui virar a câmera ainda, gente, mas eu vou colocar um pouquinho mais de água, tá? Vou mexer aí. Era pra mim ter cortado essa parte e não consegui cortar. Mas, enfim, gente, vamos lá, gente. Tudo vale a pena aqui nessa receita porque eu amei. Bom, acho que agora eu vou conseguir mostrar pra vocês, gente, como que ficou. Bom, não consegui. Vou ter que realmente... Virei a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Bom, aí está, gente. É uma pastinha mesmo que vai ficar, tá vendo? Uma pastinha pra você poder passar no seu rosto, nas mãos, no pescoço, no colo, aonde você sentir necessidade de clarear, de hidratar, né? Então, agora, com a pele bem limpinha, né? Que eu já limpei, já fiz uma boa limpeza, vou estar passando no meu rosto todo, tá vendo? Tô passando agora no meu rosto todo. Depois eu vou estar com a minha mão, tá? Passando pra terminar de passar essa máscara em todo o rosto. Gente, acho que eu tô falando demais, né? Então, vamos lá. Terminando de passar aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa máscara. Gente, já vai deixando seu like aqui, gente, pra ajudar aqui no nosso canal, pro nosso canal crescer, tá? Ative as notificações dos vídeos. Quero falar pra você que não tá recebendo os meus vídeos, é porque você precisa se inscrever, se inscrever e inscrever de novo, tá? O YouTube tá com uma frescurinha aí, que tem muita gente que não tá conseguindo receber os vídeos. E você tem que clicar no sininho, tá? E esse sininho tem que aparecer duas asp, tá? Uma de cada lado, pra você poder receber no seu e-mail, tá? Toda vez que eu fizer um vídeo, você recebe as notificações lá no seu e-mail, que você é a primeira a ver os vídeos aqui, tá? Se inscreve aqui no canal e like, dá um like, bem like, gente, nesse vídeo pra mim. Tô terminando de passar. Vejam aí como é que tá ficando. E você já vai sentindo a sedosidade, você já vai sentindo uma leveza, porque realmente é muito cheiroso também. O cheiro desse toco é maravilhoso, tá? E, gente, tem que cuidar da nossa pele, né, gente? Eu já estou com 37 anos, e se eu não cuidar da minha pele agora, provavelmente, é, ficarei a pele muito feia, engiada muito mais rápido. Então, tem que cuidar, estimular o colar, de fazer uma boa limpeza. E eu amo, gente, isso de cuidar da pele. Adoro ficar com a minha pele bonita, vissosa, né, hidratada. E, gente, vamos beber dois litros de águas aí, porque senão adianta só fazer a máscara não, gente. Tem que beber muita água pra hidratar ainda mais a sua pele, tá? Terminei de passar em todo o rosto, como vocês viram. E agora, eu vou pegar a minha mão e terminar de passar. Essa máscara seca rapidinho. Você não precisa esperar tanto tempo. Eu falei no vídeo aqui pra você esperar, mas não precisa esperar tanto tempo assim, não. Você terminou de passar? Espera só uns cinco minutinhos, no máximo, tá? Porque você já vai sentir a sua pele sequinha. Quando ela estiver sequinha, você já pode dormir, tá? Essa é uma máscara noturna, tá? Uma máscara noturna pra hidratar, pra revigorar, pra tirar a olheira também da sua pele. Pra você ter uma pele maravilhosa no outro dia seguinte. Pra você também passar a sua maquiagem, porque ajuda a fechar os poros, tá? E vai estar, né, ajudando aí a restaurar a sua pele, a revigorar a sua pele. Tenho certeza que você vai gostar, tá? Ó, eu terminei de passar, gente, ó. Ó, como vocês viram, a gente fica branca mesmo. Cuidado pra não assustar o maridinho. Brincadeira da parte. Mas enfim, terminei de passar, como vocês estão vendo. Eu acho que eu tô falando demais nesse vídeo. Gente, mas eu tenho que falar, porque eu tenho que explicar como que usa, né, essa máscara, né? Eu sou super suspeita a falar dessa máscara, eu amei mesmo. Eu acho que vai ficar assim na minha lista das queridinhas. Pra mim tá fazendo sempre aqui em casa. Bom, terminei, como vocês viram. Fica a pele branquinha mesmo. Olha, já tá secando, viu, gente? É super rápido. Falei aí uns 20 minutos, mas tá errado, tá? Acho que uns 5 minutos no máximo. Você já vê que secou. Eu volto aqui, ó. E, olha, vou mostrar agora novamente. Eu guardei, ó. Ficou aí sequinha, como vocês viram. E agora, gente, eu vou dormir, tá? Vou dormir. Ó, se inscreve aqui no canal. Bom dia, meninas. Tudo bem? Eu troquei de roupa, coloquei só um vestidinho aqui pra gravar pra vocês. Deitada, ainda tô olhando a dormir. E só vim mostrar pra vocês, gente, que a pele absorveu todo o produto, tá? E eu amei, 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 amei que a pele fica sedosa, macia, gostosa, hidratada, né? Eu gostei, gente. Eu espero que se você fizer, dê a sua opinião aqui nos comentários. Eu amei porque a pele ficou viçosa. A pele ficou super hidratada. Muito hidratada. A pele ficou muito, 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 muito mesmo hidratada, né? Então, essa hidratação aí noturna sempre dá certo mesmo, né? E vai ajudar aí a clarear, hidratar, nutrir. E ó, amei, tá bom? Gosta de mais receitinha aqui assim? Se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo pra mim. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.